Amigos, hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho mais do meu curso de sommelier do Centro Europeu, que tá demais. Roda a vinheta. Queridos, nesse segundo vídeo sobre o curso de Centro Europeu de sommelier que eu estou fazendo nesse semestre, eu queria mostrar pra vocês o material e falar um pouco sobre as disciplinas, os módulos que o curso tem. Então veja, o aluno do Centro Europeu de sommelier recebeu uma maletinha dessa aqui. Essa maletinha vem com... veja só. Vou mostrar uma parada pra vocês. Vem primeiro com taças, tá? Dá pra aparecer aqui? Tá vendo? Essas taças... Caiu todo o resto, beleza. Daqui a pouco eu pego. Essas taças são chamadas de taça ISO. É uma tacinha assim, é uma tacinha de cristal. Pequenininha. Que é uma taça típica de prova de vinho, tá? Então você recebe quatro taças dessa, porque geralmente você faz prova prática em todas as aulas. Então todas as aulas no final tem algum... mais de um vinho pra você tomar e fazer aquele teste, né? Você recebe também um saca-rolha, que é aquele saca-rolha de sommelier mesmo, aquele que tem dois estágiosinhos, né? Tá aqui. E tem uma faquinha aqui ainda. Não conhece a saca-rolha, né? A saca-rolha é bem... bem famoso. A gente recebe saca-rolha e também recebe esse avental aqui, porque boa parte da que a gente faz... Deixa eu abrir aqui o avental pra mostrar pra vocês. Tá? Então tá aqui. Esse avental é o avental preto. E que tem aqui os centros europeus, os patrocinadores, etc. Tá? Beleza. Esse avental de saca-rolha é porque a gente tem uma disciplina que também é fundamental pro curso de combinação de sommelier, que é a disciplina de serviço. Então, assim, como é que você pega o vinho? Como é que você abre o vinho? Como é que faz pra você abrir o vinho sem ser um completo mocorongo, assim, né? O que a gente faz geralmente quando a gente tá em casa e vai abrir o vinho? A gente agora vai, tipo, abrir o vinho, né? De uma maneira um pouco mais... Né? Reta, um pouco mais civilizada e tal. Então, beleza. Então a gente faz isso. Então, todas as aulas a gente tem uma parte teórica e uma parte prática. A parte prática é de degustação de vinho. Onde a gente recebe essas fichinhas aqui em que a gente faz a avaliação dos vinhos. Então aqui a gente tem uma ficha técnica que a gente avalia aspectos primeiro visuais, né? Então, assim, a cor dele é lágrima, né? Que é aquela partezinha alcoólica, né? Que fica escorrendo na taça que é transparente, mais viscosa, né? Aquilo ali indica a quantidade de álcool que o vinho tem, né? Quanto mais lacrimoso ele é, mais alcoólico ele é geralmente, né? O aspecto dele, né? Se é um vinho turvo, se é um vinho brilhante, se é um vinho límpido, enfim. O aspecto olfativo, que ele é... Tem os aromas primários, secundários, terciários. Isso é uma parada que tem mesmo, tá? Muita gente acha que é muita frescura isso, que não tem e tal. E assim, tudo bem. Pode ser frescura pra você, ninguém... Assim, eu gosto muito de vinho, tá? Eu tomo vinho pra caramba. E eu acho muito maneiro você parar pra pensar no que que você tá tomando. Porque, afinal de contas, vem uma parada cara, velho. Vinho não é uma parada, assim, tipo, que você toma, assim, igual o pitú de latinha, saca? Vem uma parada que você gasta uma grana, assim. Você pode dizer, pô, você gasta, às vezes, sei lá, 50 reais, 60, 150, 200 reais numa garrafa, sabe? Você tá botando, tipo, bons reais aí, goela abaixo. Para pra pensar no que você tá tomando, saca? Então, assim, tipo, eu acho, né? Se você não liga pra vinho, tudo bem, de novo, cara. Não é, não tô dizendo que, tipo, quer uma bebida pra elite, mas também não tô dizendo que, tipo, a elite tem que apreciar tudo, o vinho caro, coisa do tipo. Tô dizendo o seguinte, eu gosto, tá? Eu gosto. Se você gosta, pare e pensa sobre o que você tá tomando. É igual o livro, né? Você lê o livro, pare e pensa no que você tá lendo, pare e pensa no que você tá consumindo, de uma maneira geral, né? Então, as pessoas acham que é muita frescura isso, aspecto olfativo, gustativo. Como as pessoas acham que é frescura e é elitista literatura também? Todo mundo, gente que não lê, acha que leitura é coisa de esnobe, é coisa de elite, coisa que, enfim, é uma parada que, né, não tá, não é pra você, né? Porque os livros são caros, porque o vinho também é caro, né? Os livros estão caros, etc. E você fica lá discutindo umas filigranas do livro que não interessa muito pra população normal. O livro é a mesma coisa. Mas eu gosto. E aqui, nos aromas primários, secundários, essenciais, aqui atrás da folha tem uma colinha em que ele mostra, assim, tipo, o que você pode sentir, né? Então, por exemplo, os aromas secundários, as leveduras, né? Então, assim, você pode sentir cheiro de biscoito, de pão, de torrada, de brioche, de massa, de pão, de queijo, de iogurte. Pode sentir cheiro de madeira, de baunilha, de coco, de chocolate, de noz moscada, caramelo. Aí tem as coisas das mineralidades lá, que é pedra molhada, pedra de isqueiro, lã, borracha, essas paradas, cara, é real mesmo. A parada é real, esse negócio realmente acontece, né? Então, todo final de aula tem uma prova de vinhos e tal. E a gente recebe também um livro didático, que eu vou mostrar aqui, que na verdade é mais um livrão de consulta, informação de sommelier. Então, aqui tem todas as informações que eu falo na aula, assim, é um livro que ele é atualizado ano a ano pelos professores lá. Então, tem mapas, tem sabores, tem os textos lá do Diego Arrebola, que é um sommelier fundão, tem os métodos de produzir vinho e etc. Então, tem tudo aqui, os mapas das regiões vinícolas. Isso aqui é só um volume, porque depois tem outro que chega pra gente também. Então, são dois materiais bem completinhos e tal. E o que eu tive até agora? Eu tive, primeiro, as aulas de vinho e viticultura, né? Ou seja, os processos pra elaboração do vinho. Então, você aprende o jeito como é que planta uva, o tipo de solo, como é que é o ciclo vegetal da parreira, como é que é o, enfim, como é que é o amadurecimento, a fermentação do vinho, quais são os tipos de espumante que você pode fazer, né? Qual que é a diferença de um Charmá pro Champenoise, por exemplo, esse tipo de coisa. que isso é o que vai fazer determinar a qualidade do vinho, enfim, o jeito como ele é apreciado. E realmente, assim, porque a gente toma, nessas provas práticas, a gente toma de tudo. Então, a gente toma vinho muito barato, toma vinho muito caro também. E nesses vinhos que são muito caros, você percebe que, tipo, o preço deles tem muito a ver com a qualidade deles mesmo, assim, sabe? A gente vive num mundo de muito valor agregado nas coisas, assim, sabe? Porque, sei lá, né, porque é a historinha do chateau, não sei das quantas, que te envolvou. Já foi pro Chile, que daí vocês fazem aquela excursão lá na Conte Toro, daí você vai lá no Casileiro do Diablo, daí conta a historinha que eles inventaram, que tinha um diabo que morava lá pra não roubar as uvas, não sei o quê. Essa historinha, historinha, sabe historinha? Tem historinha. Mas, cara, tem qualidade mesmo, assim, sabe? Tem, tipo, tem os vinhos, assim, que, tipo, são complexos, que tem cheiro... Tem vinho que tem cheiro de uma coisa só, tem vinho que tem cheiro de umas oito ou nove coisas ao mesmo tempo, sabe? Isso, essa é a complexidade do vinho. Essa tá aí a parada que faz o vinho ser caro, assim, o vinho evoluir, sabe? Tipo, sentir mais cheiros, enfim. É a mesma razão pela qual as pessoas pagam caro no conhaque também, o conhaque também é assim. O conhaque também sai uma porrada de cheiro diferente dele. Quanto mais envelhecido, mais complexo ele fica. Tem toda essa parada, isso aí é pra tudo quanto é coisa. Pra uísque, pra, enfim, pra vodka. Vodka não, porque vodka é sem gosto, né? Quanto melhor a vodka, mais sem gosto é a vodka, né? Mas, assim, para as bebidas que têm sabor é assim, né? Então, tipo, o uísque é assim, o conhaque é assim, o vinho não é diferente. Então, assim, é mais ou menos isso que eu tô aprendendo agora. Depois tem uma parte de países, então, né? Você passa pelos principais países produtores de vinho, lá, o Chile, Argentina, Brasil. Algumas regiões específicas, tem uma aula que é só da região de champanhe, que é pra tomar champanhe, 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 sabe? Tipo, Moe Chandon, Viver Clicô, essas paradas assim. É só pra tomar isso. Tem uma aula que é só pra vinho do Porto, que é esses vinhos de sobremesa, né? Que é o vinho fortificado, que chama, né? Vinho do Porto, vinho madeira, etc. Tem uma aula só de espumante. Mas também tem aulas assim, enfim, Alemanha, Hungria, Nova Zelândia, Portugal, Espanha, enfim, Estados Unidos. Então, a gente passa por todos esses. A parte do serviço, que é essa parte justamente de como servir o vinho, de como apresentar o vinho pra alguém. Então, tudo isso também é muito importante, porque também tá ligado, como eu falei no primeiro vídeo, que esse curso tá muito ligado à coisa da enogastronomia. Então, assim, você aprender a montar uma carta de vinho, aprender a fazer harmonização, isso tudo são módulos do curso, né? Módulos do curso de vinho, do curso de formação de família do Centro Europeu. E é por isso que a gente tá passando agora. Então, assim, daqui pra frente, agora que eu já apresentei, que eu tô fazendo o curso e tal, e apresentei os módulos, enfim, eu vou começar a falar um pouco sobre as matérias que eu tô tendo lá. Então, dessa maneira, passo algumas dicas pra vocês, tanto de vinho, quanto de, de, assim, dicas, assim, de informações sobre regiões, etc. O que eu já tomei de bom? Tomei muita coisa boa lá, cara. Eu tomei um vinho chamado Esprit Mediterranée, que é o meu rosé favorito, inclusive. É um vinho caro, cara. Eu não posso tomar ele sempre, nem todo mês, nem todo semestre, às vezes nem todo ano. Mas eu gosto pra caramba desse vinho. Um vinho que custa aí uns 90, 100 reais, mas é bom pra caramba mesmo. Assim, deixa eu falar assim, os vinhos que eu tomo, eles são, assim, eu compro na internet, hoje eu consigo geralmente um pouco mais de desconto, e eu tomo vinhos um pouco mais baratos, porque tem que encaixar na minha, na minha faixa de, de, orçamentária, né? Eu tomo vinho de 30, 40 reais, 50 reais, às vezes, mas não passa muito disso, né? Fora de casa é outra coisa, fora de casa acaba pagando um pouco mais, mas os vinhos que eu compro aqui pra casa são mais ou menos nessa faixa de preço, são vinhos bons, são vinhos que tem coisas muito boas neles. O que mais? Ah, uma coisa boa desse, 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 desse curso é que eu tô tomando muita coisa daqui da região. Curitiba tem uma região vitivinicultura que é bem interessante, algumas fazem os vinhos inteiros, assim, quer dizer, plantam a uva, engarrafam lá mesmo, outros trazem a uva do Rio Grande do Sul, porque aqui o clima realmente não ajuda muito, mas tem coisas que eu tô tomando que são feitas aqui, que são muito, muito boas, cara. Eu tomei um espumante chamado Flair, que é um espumante aqui de 4 barras, se eu não me engano, que é um espumante champenoise, assim, é o mesmo, mesmo método feito na região de champanhe na França, em que você bota a levetura dentro da garrafa e deixa formando as bolinhas lá dentro mesmo, sabe? Ao invés de você fazer num tonel e depois engarrafar. Então, assim, coisa fina mesmo, assim, coisa muito boa. Tomei também aqui, também da região, acho que esse, assim, é de 4 barras, que é o da família Fardo, que é um merlot envelhecido, assim. Merlot é um vinho que é muito delicado, né, um vinho mais, não é tão porrado, assim, tipo com cabernet, etc. Mas é um vinho que foi por envelhecido, madeira e tal, então ele tem aquele tostado dos envelhecidos. É muito, muito interessante, assim, de tomar um merlot envelhecido, quem tiver a oportunidade de tome, porque é realmente uma coisa impressionante. Então, assim, coisas que eu vou descobrir do que eu não sabia, que a gente tem vinhos muito, muito bons, não só em Bento Moçalves, na região da Campanha e da Serra Gaúcha, mas aqui também, aqui em Curitiba, assim, região metropolitana, vinhos, porra, bem de respeito mesmo, assim. E agora, passando pelos países, a gente vai acabar tomando vinhos, assim, de outros países também, né. Então, mais ou menos isso que eu tinha pra falar. Recomendo que vocês, se vocês gostam do assunto, que vocês fiquem ligados nesse tipo de vídeo que a gente vai fazer aqui ao longo desse semestre, que vai falar do curso de Informação do Centro Europeu e pegar uma dica de vinho aí comigo, beleza? Então é isso, se inscrevam no canal, dão um joia. Gostaram do... da maletinha? É uma maletinha de... Eu vou na academia com essa maletinha, às vezes tá frio, eu vou sobretudo com o maleto. O Eduardo, que é o meu de todo, a academia, ele morre de medo. Ele acha que eu vou tirar uma MP5 e vou matar todo mundo. Sempre que as pessoas acham que eu sempre tenho uma metralhadora na mala, cara. Não sei o que acontece na minha cara, que faz as pessoas acharem que eu tenho uma metralhadora sempre. Eu não sei. Não sei mesmo. Eu não tenho metralhadora, gente. Não tenho. Não tenho mesmo, assim. Tô esperando passar essa lei aí do Bolsonaro. Vamos ver se dá pra eu ter uma metralhadora, levar uma metralhadora na maleta de verdade. Até então vai ser só taça de vinho mesmo. Beleza? Brincadeira. Se inscrevam no canal, dão um joia, te cuida aí, abraço e tchau.